Deus é nossa morada. Viemos e retornaremos a essa força criadora. Com parte de sua criação, portamos seu DNA e por isso também somos deuses. Vivemos o marco zero, a escola da vida, e dentro de nossos comportamentos e limitações, somos uma das suas diversas manifestações. Temos nossas virtudes e outras características não tão divinas assim. Não somos perfeitos, mas o que determina o que é bom e ruim, certo e errado, bom e mal, a religião, as giras, as incorporações, estão aqui para nos mostrar os diversos caminhos de um senso de propósito universal na Umbanda, a consciência. A Umbanda EAD apresenta a nova minissérie de Umbandalogia, 7 vs 7. O que são as 7 virtudes e os 7 pecados capitais no olhar umbandista? Se para nós o pecado é inexistente, como sabemos sobre nossa postura, convidamos você para que participe de 23 de junho a 21 de julho, toda terça e quinta, às 10h30, pelo canal do YouTube Umbanda EAD Oficial. Reprise disponível somente para assinantes. Aproveite! 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 Obrigado.